Bem, nós continuamos agora para vocês terem uma visão mais totalmente completa desse grande projeto, um projeto de amor que ultrapassa a capacidade e a normalidade de uma pessoa em sã consciência, imaginar até onde o amor é capaz de resolver a vida daquela pessoa que nenhuma outra pessoa normal na sociedade aceite que ela possa ser recuperada. Ela já foi rejeitada pela família, pela sociedade, ela foi rejeitada em todos os lugares da vida dela, mas ela tem ainda a Fazenda da Esperança. E a Fazenda da Esperança tem muitos produtos que vai identificar para vocês a facilidade de vocês se comungarem com ela. Vocês vão entrar agora no site da Fazenda da Esperança e ver tantas coisas que nós temos de produto. O Hospital do Amor tem os livros dele que criou o programa, inclusive, da Rede Vida. O último livro agora é o best-seller, já é o livro, está entre os dez, mas vendido uma denúncia de um cristão que mostra a força do dinheiro, o poder do demônio que é o dinheiro, corrompendo e atrofiando a saúde pública. Está tudo escrito nesse livro e um dos presentes mais importantes que eu coloco para os meus amigos e coloquei muito forte e gostaria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer verdadeiramente, aqui está a história, a biografia do meu atual, que eu já confidenciei no programa, eu tenho que repetir, no meu atual São Paulo, que é o Frei Hans, eu preciso de ter pessoas que me inspiram, porque as coisas que eu mais gosto, sem ser a palavra de Deus, é estudar realmente as cartas dos apóstolos. A carta de São Pedro, as cartas de Santiago, as cartas de São Judas, são importantíssimas, é muito importante na minha vida e me faz muito bem, eu fico muito feliz de saber que eles eram tão humanos quanto nós somos, tão parecido, eu me identifico muito com a expertise de São Pedro, o jeito que ele era antes de ser convertido. Então, esse livro aqui vai ajudar muito vocês. Os meus já estão no programa sempre expostos, mas eu estou trazendo para vocês a oportunidade de vocês conhecerem a biografia do Frei Hans, que me faz, eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados como eu sou por ele. Frei, como as pessoas imaginam, voltando um pouco naquilo que é profundo a essência da concepção, que o senhor sabe que essas pessoas que se perderam, elas não tiveram, na maioria, pelo que eu já conversei com o senhor, a maioria, elas nem souberam o que é o amor, não tiveram amor dentro de casa, não tiveram, foram muitos deles, foram abusados, sofridos, a maioria, as histórias são muito, ninguém imagina o que uma pessoa que chegou nesse ponto de ter necessidade de ser drogado, viciado, o que ela passou na vida. E a concepção do amor sempre foi a razão do senhor acreditar por ela ser um filho de Deus, o seu irmão, que como irmão o senhor tem, nós todos devíamos olhar igual para aquela pessoa, mas a sociedade não faz isso. Por que o senhor acha? Primeiro, Henrique, eu nunca quis fundar uma obra, nunca quis fazer nada disso. Como parou com a aparição de jovens com problemas, pais chorando, drogados. Eu pensei, a medicina tem que dar uma resposta, ou a psicologia. Mas eu acolhi na minha casa e escutei, escutei. E aqui eu escutei cada história e eu vi que falta o amor. Então eu pensei, se vou tirar deles a droga que para eles parece importante, álcool, sexo, se vou tirar tudo isso, eu tenho que dar algo que vale mais. E é que eu vi o amor. E o amor vale mais. Eu me lembro, o Antônio I, um dia chegou, disse, Fri, eu comecei a viver a palavra, me deu uma alegria que nunca experimentei na droga. Isso mesmo, porque é a alegria eterna que vem. Porque é Deus que está na palavra. E nós somos feitos para o infinito. Então essa ansiedade que alguns querem ter, ter, ter e sempre mais, eles querem satisfazer o infinito. Mas o infinito só é Deus. E Deus é amor. Então quem não ama é morto. Não consegue ser feliz. Pode ter momento de prazer, mas essa paz, essa felicidade, essa tranquilidade até de morrer vem só de Deus. Porque tudo passa. Mas, Frei, mas na essência, na essência, o senhor vive uma experiência de que essas pessoas, muitas delas, sofreram abusos de todas as formas. Elas não tinham culpa de elas, talvez, por elas não terem tido a oportunidade de saber em nenhum momento o que é o amor de uma família, de um professor, e às vezes até próprio na igreja. Ela não vê outra saída. Então, na concepção das pessoas, das famílias que não vivem a palavra, não está pondo muito em risco a presença, a oportunidade do demônio mostrar essas fantasias, que é a droga, que é o álcool? Claro, porque o demônio, ele quer exatamente nos tirar da presença de Deus. E o amor nos leva na presença. Aqui, nessas fazendas nossas, não falamos muito de droga, álcool, nada. Falamos sempre ama. Quando eles chegam, novo, eu vejo, às vezes nem olham para a gente, ficam já no chão, tá? Eu digo a vocês, querem ser felizes? Queremos. Querem ser realmente realizado? Queremos. Então, experimenta por um ano, pensar no outro. Para de dizer eu, eu, eu. Pensa no outro. Depois você toma a decisão. E aqueles que acreditam e fazem, rapidinho, ficam alegres, abraçam e experimentam uma vida nova. A vida que realiza não é o dinheiro. O mundo faz do dinheiro um Deus. E vale nada. Eu me lembro, como criança, quando tinha o evangelho do Lázaro, o pobre e o rico, eu ficava inconsolável. Chegava em casa e dizia, mas nem o resto da comida que cai ele pode comer. E os cachorros lambendo. Eu não entendia. Hoje eu não tenho pena dele. Hoje eu não tenho pena dele, porque ele morreu há 40, 50 anos. Onde está hoje? Com Abraão. Hoje eu tenho pena do rico. E me desculpem, gente. Eu tenho pena de vocês que são ricos e não conseguem largar. Pouco tempo vocês não estão mais nesta terra. Ninguém fica. Eu vi tanta gente morrer rico. Levar nada. E o que vão encontrar depois? Deus vai dizer, eu tinha fome. E não deu. Eu tinha cedo. Eu falei, os ricos são, é mais, aquela passagem do evangelho, é mais fácil um camelo passar no buraco, numa fechadura, do que um rico entrar para o reino do céu. Mas para Deus tudo é possível. Mas eu também tenho essa mesma indignação que o senhor tem. Porque quando um rico doa alguma coisa para a gente, ele espera que você volte depois de um ano, dois ou três. Quando um pobre doa alguma coisa, ou que seja uma coisa, ele, no dia seguinte, ele está disposto a doar o que ele tiver de novo. É uma, a gente vive isso. Eu e o senhor vivemos isso. Mas eu tenho um rico que, eu faço questão de mostrar esse livro aqui, que eu fiz uma dedicatória para um rico que simplesmente era o mais rico do país. A família ainda era as mais ricas do país, talvez a mais rica ainda. E eu fiz uma dedicação para um rico que ele me ensinou uma coisa que os ricos deveriam ensinar para todos nós. Eu escrevi aqui, ao amigo José Luiz Cutrali, em memória, o maior exemplo em nossos 61 anos de existência da infinitude do amor. Porque tudo que ele queria saber, o que faltava para mim ter um hospital que oferecesse a mesma qualidade que oferecia para os ricos, como os hospitais privados. Tudo que eu falava, ele nunca me perguntou o preço. Ele falava para mim, Henrique, você jura que você me dá esse presente? Mas eu nem tinha falado o presente, que o tamanho do presente, o primeiro era 7 milhões de dólares, o segundo 5, o terceiro 8 milhões de dólares. E todos eles, ele vinha, me abraçava e falava. Ele estava sempre muito de lado, de mãos dadas com a dona Rosana. A família chama José Luiz Cutrali. E hoje tem a esposa dele, dona Rosana Cutrali, que é grande amiga minha e eu sou grande amigo da família. Eu escrevi isso aqui porque é muito raro um rico ensinar a infinitude do amor. Esse rico me ensinou, Frei, que o amor não tem dimensão, não tem tamanho. Porque ele nunca aceitou que eu agradecesse a ele. E os presentes dele eram de rico mesmo. 7 milhões de dólares, 8 milhões de dólares. E ele me abraçava e ficava feliz que eu estava dando um presente para ele. Então tem, a gente quando fala dos ricos, tem que falar que existem os ricos que testemunham a Deus, tão quanto aquela mulher que doou um centavo. O que ela tinha, esse é o exemplo que eu não quero discriminar. Mas eu tenho a mesma decepção que o Frei. Nós dois temos a mesma decepção. Sofremos muito de ver que é muito difícil você fazer o rico entender o sofrimento e a dor que nós dois sentimos na missão que nós temos. Eu no câncer, que não pode esperar, e ele de um monte de gente na rua precisando de mais acolhimento. Fica aí que vocês vão gostar. Nós estamos tendo a oportunidade de estimular a intimidade que só nós temos. Por acima de tudo o amor Eu quero te apoiar... E um, eu quero te amar... Legenda Adriana Zanotto